E como eu gostei para vocês, ela é uma conta boa, porque você pode ter TED grátis, saque grátis, PIX grátis, tem cartão SX, pode ter o cartão Platinum Elite, pode ter o cartão Mundo, pode, dependendo da sua renda, ter o Black e o NIC, pode ter o Limited. Agora pode. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a conta chamada Conta Confia. Uma conta corrente digital que você abre pelo aplicativo do banco, e você tem aí um pacote de tarifas top, e não paga a tarifa da conta, tampouco a anuidade do cartão. Pois bem, Leandro, o que difere uma conta dessa para uma conta Van Gogh, por exemplo? Eu não vejo diferença nenhuma. Eu, Leandro, não vejo diferença nenhuma. Por quê? O Van Gogh, ele está super lotado. A carteira do gerente é mega lotada. Então, eu tenho uma conta Confia, dessa daqui, me atenderia ao pacote que o banco me dá, a fazer o que eu quero fazer, tenho os cartões que eu quero ter, e o gerente, logicamente, que vai me atender, normalmente, porque eu sou o cliente do banco. Tudo bem que eu sou um cliente digital da Confia, mas eu sou o cliente do banco, quando eu escolhi essa agência, é aqui que eu vou ser atendido. Então, para que vocês entendam, eu que trouxe essa conta em primeira mão para vocês, quando foi lançada, e pela segunda vez eu trago ela aqui no canal. A anuidade no cartão SX é grátis, tarifa zero no pacote de serviços da Conta Confia, que é um combo, né? Você tem uma conta grátis e um cartão grátis. Só que o cartão SX, como vocês sabem, ele tem duas versões, né? O SX universitário e o SX comum, que é o que vocês têm aí praticamente. Ambos, nenhum, nenhum com pontos, junto à esfera. Beleza. Leandro, essa conta, ela me traz o que de benefício? Vamos dar uma olhadinha juntos, depois distinguir aí, se vale a pena realmente ou não para vocês. A tarifa dela é zero, se você gastar, se você receber mil reais mensais do Santander, e realizar um pagamento por mês, nos canais digitais. Então, como funciona essa conta aí? Você precisa receber pelo menos, pelo menos, uma vez por mês, mil reais em transferência. Então, fez um Pix, fez um TED, fez um DOC, mil reais, recebeu no mês, fechou o mês, deu mil reais, você está com 50% praticamente já ganha. E se você fizer um pagamento, que seja via boleto, através dos canais digitais, aplicativo, site, caixa eletrônico, do banco, você teria a isenção do pacote naquele mês. Então, recebi mil reais na minha conta, e fiz um pagamento via canais digitais, eu não tenho tarifa na conta, confira. E tenho ainda um cartão de crédito, que é sem anuidade, que é o SX, se eu levar o CPF, eu telefone para eles. Então, se eu cadastrar o CPF, o telefone na conta, no Pix, eu isento a anuidade do SX, não me obrigando mais a gastar cem reais por mês, porque eu sou contra isso, de ficar obrigando a gente a gastar x valor para poder isentar a anuidade. Não gosto. Mas, neste caso do SX, você leva a chave do CPF, telefone, isenta a anuidade do cartão, e faz um pagamento de boleto, canais digitais e mil reais de transferência, recebe a isenção da conta. Então, neste caso, seria isso. Aí, você tem dez dias sem juros, se manter o CPF, telefone na conta. Então, nesta conta confia, você também ganha dez dias sem juros, cheque especial. Muito bom também. O cartão SX é sem anuidade se você cadastrar o CPF e o telefone. Se você não cadastrar o CPF e o telefone, você gastando cem reais por mês, também isenta anuidade. E o SX é um cartão Platinum, é um Mastercard, é um... tem ele na Mastercard Platinum e Visa Platinum. O Visa Platinum é o melhor. E aí, a conta, ela é exclusiva porque ela é digital, porque você abre ela para o aplicativo. Tarifa zero, recebendo mil reais mensais no Santander e realizando pagamento de contas todos os meses pelo canal digitais. Saque no caixa eletrônico, ilimitado. Então, o saque nos caixas eletrônicos é ilimitado, você não paga tarifa nenhuma. E TEDs e DOCs ilimitados. Olha que legal. Eu tenho TED grátis, DOC grátis, PIX grátis, saque grátis. Uma conta boa. Se você pegar algumas contas de alta renda, não é assim grátis. O DUX mesmo, o BRB mesmo, o Millennium Capital, você não tem saque grátis, ilimitado assim. E o pacote no Millennium é R$56,90. então assim, é uma conta boa. Se você olhar aqui o que eles estão oferecendo, é uma conta boa. Aí, caso você queira uma conta padronizada, no caso, para universitário, tem aí. Eu não recomendo. De jeito nenhum. Pagar tarifa hoje para o banco, Deus o livre guarde. E Van Gogh Plus. O pacote Van Gogh Plus, que é esse daqui que se abre pelo aplicativo também, três meses grátis no pacote de serviço, mais 50% da unidade do cartão 123, que é o Mundo, aquele cartão vermelho, 123. Saque nos caixas de eletrônio limitado, DOC limitado, TED limitado, cartão Mundo 123, livre de anuidade, gastando R$1.000,00 em compras por fatura. Ou seja, você vai pagar R$75,40 no Van Gogh, tem 50% de esconda na unidade do cartão, que é do Mundo. Se você gastar R$1.000,00 por mês no Mundo, você não paga na unidade do Mundo 123, que é um Gold. Pontua um ponto em lojas físicas, dois pontos em internet, três pontos em internacional. Não vale muito a pena, né? Então, seria mais ou menos isso para vocês entenderem sobre a conta Confia. Leandro, vale a pena essa conta? Olha, gente, essa aqui, dentre essas que eu mostrei para vocês, Van Gogh Plus, pagar esse valor aqui, eu acho absurdo, tá? Eu acho um absurdo você pagar R$75,40 para ter isso daqui, para ter esse cartãozinho um Mishuruca. Um SX ou um Mundo ou um Elite. É muito caro. ainda mais se nós multiplicarmos isso por 12, né? 75,40 vezes 12 daria quase mil reais, 904 reais e 80 centavos, né? Para ter um pacote desse daí, que praticamente você não usa muito, que é fazer pixel, mas de graça, né? Então, o que teria de mais aqui? TED e DOC. Quem faz isso hoje? Não vejo. Esse pacote universitário também, essa daqui, ok. Então, assim, se fosse para eu mudar, né? Se eu tivesse que mudar no Santander hoje e fosse para escolher um pacote de tarifa bancária, eu teria, sim, um pacote que teria pacote com tarifa, que seria a Confia, só que eu não deixaria acontecer a taxa descontada de mim, porque eu pagaria mil reais de transferência e pagaria pelo menos um boleto para evitar que cobrasse anuidade e tarifa da conta, tá? E como eu mostrei para vocês, ela é uma conta boa, porque você pode ter TED grátis, SAC grátis, PICS grátis, tem cartão SX, pode ter o cartão Platinum Elite, pode ter o cartão Mundo, pode, dependendo da sua renda, ter o Black e o NIC, tá? Pode ter o Limited. Agora pode. Com a renda de 30 mil cadastrada, mas a área de crédito aprovando, você pode ter, né?